Olá, telefones celulares, computadores e até eletrodomésticos. O lixo eletrônico cresce três vezes mais que o lixo convencional de acordo com as Nações Unidas. No Brasil, o Ministério do Meio Ambiente quer dividir a responsabilidade entre consumidores, indústria e comércio para que estes produtos tenham a destinação adequada. Este é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Aqui no estúdio, recebemos Zilda Veloso, diretora de resíduos perigosos do Ministério do Meio Ambiente. Olá, Zilda, muito obrigado pela presença. Olá, é um prazer estar aqui. Zilda, para começar, qual o perigo desse lixo eletrônico quando jogado no meio ambiente? Uma boa parte desse lixo eletrônico é um resíduo perigoso. Então, quando descartado de maneira inadequada, jogado no meio ambiente ou misturado ao lixo comum, gera contaminação. E essa contaminação em função de metais pesados? Em função de metais pesados que estes equipamentos possuem e que se misturado com outro tipo de resíduos de uma maneira não adequada, por exemplo, se dispostos a céu aberto, eles podem lixiviar sob a ação da água, das chuvas e gerar um líquido perigoso. Isso significa que pode afetar também a saúde das pessoas? Sim, dependendo do contato que as pessoas tenham com esses equipamentos, eles podem afetar a saúde humana também. O brasileiro tem consciência desse perigo ou você acha que ainda falta informação? Eu acho, fazendo uma avaliação muito superficial, eu acho que essa situação melhorou muito. Hoje nós já vemos pessoas que nos procuram querendo saber como e onde descartar os seus resíduos, principalmente aqueles que são perigosos e que passam pelas nossas residências, como é o caso dos resíduos eletroeletrônicos e de outros resíduos oleosos. E nos procuram, mas eu acho que ainda falta um pouco de informação e para isso a gente está tentando construir um acordo setorial com o setor de eletroeletrônicos. Agora hoje, qual é a situação do Brasil no que diz respeito à coleta desse lixo eletrônico? Não, hoje ainda não há. O que há são algumas empresas, por força de legislação de suas matrizes em outros países, que têm um sistema de recolhimento via assistência técnica. Faltam pontos de coleta? Faltam, faltam. É isso que nós esperamos construir ainda até o final deste ano. Qual é o principal desafio para se fazer uma coleta adequada desse tipo de material? Ah, eu acho que são muitos, mas eu apontaria a informação ao cidadão, o tamanho do nosso território e a diversidade que a nossa sociedade hoje tem de produtos eletroeletrônicos. No edital que foi publicado em fevereiro deste ano no Diário Oficial e deve estar em consulta pública até junho, a gama é desde o pendrive até a geladeira. Então, nós temos aí vários... Hoje, uma geladeira é resíduo eletroeletrônico, além de televisão, computador, microondas. Então, a diversidade é muito grande. O ponto de coleta para esses resíduos não pode necessariamente nem deve ser o mesmo. Certo. Tem algum produto que preocupa mais, que a situação é mais complicada, as pilhas, telefone celular, computador? Não, existe uma complexidade em função de tamanho, de zona de armazenagem e recebimento de equipamentos descartados de grande volume. Geladeiras, máquinas de lavar roupa, que são pesados. Então, eu não posso obrigar que uma loja, para a gente dar um exemplo, numa rua pequena ou num shopping, ela recolha tudo aquilo que ela comercializa. Isso não seria possível. Não é assim que é praticado em outros países. Então, este é o grande desafio. Desafio. Termos pontos de coletas acessíveis ao cidadão, mas não necessariamente um ponto de coleta em cada ponto de comercialização. O governo agora quer dividir a responsabilidade com os setores envolvidos. Como é que isso vai funcionar na prática? Com a edição da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei nº 12.305, de 2010, ela impôs a responsabilidade compartilhada a fabricantes, importadores, comerciantes, distribuidores e também ao consumidor e ao poder público naquilo que couber. O fabricante e importador tem a responsabilidade sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos e comerciantes e distribuidores sobre a coleta. Então, por isso que ela é compartilhada. E o cidadão sobre o descarte, porque se o cidadão não fizer o descarte adequado, no local correto, a cadeia não vai funcionar. Em que situação está hoje a política de resíduos sólidos no Brasil? Bom, nós estamos já com dois anos e meio de implementação da política. Muitos municípios já estão montando, já tem o seu plano de coleta seletiva, montando o seu plano de gestão de resíduos sólidos, suas metas de redução da geração de resíduos sólidos. Essa parte da logística reversa, ela é uma ferramenta que vai também proporcionar um conforto maior às prefeituras. No momento em que nós deslocamos algumas cadeias de produtos para a logística reversa, como pneus, pilhas e baterias, óleos lubrificantes, embalagens de óleos, embalagens em geral, nós estaremos aliviando um pouco a coleta seletiva dos municípios. E com isso, dando uma visão mais objetiva ao município, que é o resíduo sólido urbano, o resíduo inerte de serviços e o tratamento e a disposição final dos rejeitos. Agora, voltando à questão da responsabilidade, como é que vão funcionar esses acordos setoriais? Bom, os acordos setoriais são basicamente instrumentos de negociação. A ideia é, com a publicação deste edital, que o setor apresente propostas de como ele vai se estruturar para poder apresentar a sua proposta de logística reversa, de atender o que está na lei. A ideia é eles montarem, ou pelo menos, uma unidade gestora. Isso é o que tem sido observado em outras cadeias. E essas unidades gestoras gerenciarem a coleta, o transporte e o tratamento desses resíduos. Como política pública, você acredita que esses acordos vão resolver o problema? Olha, é um desafio para todos nós. Não só para nós do governo, que assinamos o acordo junto com o setor empresarial e também para o setor empresarial. O sentimento que a gente tem tido nessas negociações é de que tem tudo para dar certo. O consumidor também já está mais maduro, o consumidor já busca informações, não fica somente esperando que as informações cheguem a ele, ou pelos meios de comunicação, mas ele busca as informações, busca se informar como fazer o descarte adequado de determinados resíduos. Então, eu acho que nós estamos num momento muito propício a que dê certo a implantação da política. A política nacional de resíduos sólidos é muito complexa, muito arrojada. Então, nós vamos demorar alguns anos para ver resultados mais concretos dela, mas ela está caminhando muito bem. Na destinação desses resíduos, qual vai ser a responsabilidade de cada um, do consumidor, do fabricante? O consumidor tem que fazer o descarte adequado. Por exemplo, o eletroeletrônico, ele vai ter... Nós não descartamos, talvez descartemos com mais frequência um celular. Hoje em dia, com a renovação tecnológica, o celular a gente o substitui muito rapidamente em função das novas tecnologias, mas nós não descartamos com muita frequência uma geladeira, uma máquina de lavar roupa, muitas vezes uma televisão também ficamos muito tempo. Então, esses resíduos, o ideal seria que nos locais de comercialização, e isso está sendo esperado do setor, seja informado ao consumidor o que fazer ao longo da sua vida útil. Além disso, nós vamos ter informações disponíveis no site das empresas, no site do Ministério do Meio Ambiente, informações em peças publicitárias, está sendo programado isso, campanhas de esclarecimento à população e outros resíduos de descarte mais frequente, como, por exemplo, embalagens, embalagens de alimentos, de bebidas, isso vão ser alvo de uma campanha constante. Esses resíduos serão alvo de uma campanha constante, porque eles são de descarte diário. Então, exigem do consumidor uma atenção maior ao higienizar a embalagem para poder descartá-lo. Existe algum setor aqui no Brasil que seja modelo na destinação correta desse lixo? Bom, nós temos algumas cadeias que antecederam a política de resíduos sólidos. Por exemplo? Pneus, óleos lubrificantes. Óleos lubrificantes, nós temos um regulamento dentro do Conselho Nacional de Meio Ambiente que remonta a 1993. E hoje, os óleos lubrificantes usados, se o nosso telespectador observar bem, nós temos bombonas de recolhimento em postos de combustíveis, oficinas, concessionárias. Então, esse óleo já é recolhido, é levado à indústria de refino e novamente se torna um óleo básico. São extraídos os contaminantes, ele volta a ser comercializado como um óleo regenerado. Uma reciclagem. Isso é modelo, foi modelo para outros países da América Latina. O setor teve oportunidade de levar essas inovações de recolhimento a outros países também. Pneus também, nós temos um regulamento que vigora no país desde 2002, já há 11 anos, que trata do recolhimento de pneus, impõe à indústria, importadores e fabricantes, a obrigação de recolher os pneus inservíveis. Quais são as vantagens ambientais e econômicas de uma destinação correta desse lixo? A primeira grande vantagem é que eu estou reinserindo a matéria-prima no ciclo produtivo. Então, eu posso promover o reaproveitamento para a mesma finalidade, ou seja, para fazer um novo produto ou para fazer outros produtos. Essa é a primeira grande vantagem econômica. Para o meio ambiente, a vantagem, as vantagens são muitas. A primeira delas é que eu não estou misturando esse resíduo, que é um resíduo muitas vezes ou perigoso ou inerte, com matéria orgânica. Então, eu posso promover uma decomposição natural da matéria orgânica, que pode virar composto, que pode gerar gás. Reduzo a quantidade de lixo que vai para o aterro e estou poupando matéria-prima e reduz a contaminação também. Certo. Agora, o que o consumidor deve fazer ao final da vida útil de um aparelho? O que ele deve fazer? Que dica você daria para o consumidor? Ficar atento, buscar informações, porque, como eu falei anteriormente, as cadeias são muito diferenciadas. Você vai ter um descarte para cada uma delas. Óleo lubrificante, o ideal é que você faça a troca em pontos que já recolhem esse óleo usado e encaminham a um processo de reciclagem. As embalagens, se eu, por acaso, levar uma embalagem para casa, no caso dela ser, se ela está contaminada com óleo lubrificante, com agrotóxico, levar os pontos indicados de coleta. A mesma coisa deve acontecer, por exemplo, com pilhas, com celulares. Com eletroeletrônicos. Hoje, o acordo setorial de eletroeletrônicos ainda não está assinado, mas muitas assistências técnicas de grandes fabricantes já recolhem o resíduo. Em relação à destinação correta desses resíduos, como é que está a situação do Brasil em relação aos outros países? Bom, ainda tem um índice razoável de encontrar-se esse resíduo misturado ao resíduo comum, o resíduo orgânico das residências. Então, de uma maneira geral, é sempre bom que a gente não faça isso. No momento de descartar, não misturemos com resíduos de comidas, de alimentos, de preparo de refeições. O Brasil avançou em algumas cadeias, que já tem aí 20 anos de regramento no Conselho Nacional de Meio Ambiente ou em decreto, mas ainda falta informação do consumidor no acondicionamento adequado e disposição para coleta. Nós não falamos aqui de lâmpadas, mas lâmpadas também é um resíduo florescente. Elas são impregnadas de mercúrio, é um resíduo perigoso e existem hoje muitos pontos de coletas, redes, grandes redes de supermercados, lojas de material de construção, shopping centers, que já recolhem essa lâmpada e dão um destino adequado. Zilda, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos pela oportunidade de esclarecer um pouco mais. Obrigado mais uma vez. Outras informações na página do Ministério do Meio Ambiente. E para rever esta entrevista, é só acessar o endereço eletrônico que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.